Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de dica de amiga E a dica de amiga de hoje é Multiplique seus moldes Ué, mas tem como multiplicar molde? Tem, tem sim! Gente, tem moldes que a gente consegue fazer várias peças, vários modelos usando moldes só E um exemplo disso é o do tubinho, né? A gente pode fazer tubinhos de vários tipos E hoje eu vou trazer um exemplo pra vocês desse tubinho que eu fiz o ano passado Olha só esse tubinho, gente! Eu fiz ele nesse tule bordado que eu recebi da Max nos tecidos finos no ano passado Fiz esse vestido pra festa, lindo e maravilhoso Quem lembra aí desse vestido já vai comentando aqui falando se lembra ou se não lembra E quem ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no box de informação o link pra vocês verem Porque quem não tem ainda a base de tubinho, nele é que eu ensino a fazer a base de tubinho que a gente vai costurar hoje, tá? E hoje, gente, eu vou fazer esse vestido aqui Olha só, aproveitando a mesma base Eu só fiz alteração no decote, transformei o decote canoa em decote V Prolonguei um pouquinho só a manga e fiz esse babado godê Olha só que resultado lindo! Outra peça, né? Então, olha, molde a gente não joga fora, a gente guarda Claro que tem molde que a gente vai descartando, né? Então, gente, olha, eu espero que vocês gostem da proposta de hoje Você que tá chegando no meu canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo à sua Célia Águia Já clica aqui embaixo, não perde tempo não Clica aqui e inscreva-se no meu canal E vamos lá comigo hoje fazer essa peça Que é uma peça super atual com essa manga Com esse babadão aí, godê, pra gente fazer bem assim e ficar poderosa Então, eu vou pegar a manga que eu já tenho pronta E vou fazer a seguinte alteração Colocar ela no comprimento, que é da altura até o cotovelo Vou marcar aí a largura do braço, tá? Que deu 31 centímetros, mas você deixa assim um pouquinho de folga Uns 2 centímetros de folga Não põe essa medida do cotovelo bem justa, não Pega aí um papel, vamos dobrar ele ao meio E vamos esquadrar aí duas linhas pra formar um ângulo de 90 graus Pra gente poder traçar aí o babado Vou pegar essa medida aí da boca da manga, que tá até no cotovelo E vou dividir por 6 Por que por 6? Porque a gente vai fazer um babado godê total Então, ele vai formar um círculo Então, a partir de cada quininha lá do ângulo Que eu formei com essas duas linhas Eu vou marcar essa medida que eu encontrei Que foi 5,16 31 dividido por 6, deu 5,16 Aí eu marquei, tracei lá do meio também Esse 5,16 E fiz esse ângulozinho aí Pra fazer a parte de cima aí do babado Então, agora eu vou marcar o comprimento que eu quero pra esse babado A partir do cotovelo Eu coloquei aí no início da fita métrica Que eu sozinha, né gente? Tive que me virar Até onde que eu quero essa manga Então, eu coloquei assim, uns dois dedinhos pra baixo do ossinho aí do punho E marquei Esse vai ser o comprimento Foram 28 centímetros Então, a partir daquele circulozinho ali Que eu marquei pra fazer a boca lá da manga A partezinha de cima da manga, né? Como se fosse uma cintura de uma saia Entendeu? Aí eu tô marcando aí pra baixo os 28 centímetros E ligando os pontinhos Isso aí, gente É a mesma coisa que fazer uma saia godê total, tá? Então, olha, vocês observam aí o papel Vou dobrar ele de novo ao meio Só que agora Nós estamos aí só com a metade da manga, tá? Porque a manga toda é o círculo total Então, nessa linha aí do meio Eu marquei aí o comprimento que eu quero da parte mais comprida E também eu vou marcar O comprimento que eu quero da parte mais curta desse babado Então, eu medi aí no meu braço mesmo Olha, do ossinho pra cima Quanto que eu queria subir Marquei aí nessa mesma linha O tanto que eu quis subir Eu acho que eu subi aí uns 10 a 12 centímetros Não tô lembrada, tá? Aí eu venho refazendo aí a roda Das laterais até aí De uma lateral até aí Onde eu marquei E vou fazer essa mesma coisa da outra lateral Então, aí eu vou desenhar A parte mais curta do babado Passo com a carretilha Né? Esse contorno pro outro Pra marcar do outro lado E vou cortar aí Na parte de baixo Que é a parte mais comprida Então, tá pronto aí o meu babado Ele vai ser cortado Ele vai ser cortado uma vez Na dobra do tecido, tá? Essa parte aí a gente vai colocar Na dobra do tecido Porque eu não vou fazer costura nesse babado Não, ele vai ser um círculo mesmo Depois eu vou diminuir Uma parte Deixando nessa parte menor Na hora que eu estiver cortando Vocês vão ver O que é que eu vou fazer aí, tá? Pronto Eu posicionei o resto do molde Do tubinho Posicionei aí Sobre o tecido Coloquei lá a manga Coloquei aqui embaixo O babado A parte das costas Na orelha A parte do meio Na dobra do tecido Olha só o babado Tá aí na dobra do tecido Eu vou fazer uma alteração No decote O molde original Era com decote canoa Eu vou fazer um decote V Então, eu tô entrando aí Um pouquinho No decote É direto no tecido mesmo Três centímetros Eu vou cortar aí Sem deixar a margem de costura Porque eu vou fazer O acabamento com viés Mas quem for fazer O acabamento com revel Fica até melhor O acabamento fica melhor É... Deixar um centímetro De margem de costura Tá? Na lateral Eu sempre deixo Três centímetros Pra costura E tô deixando aí Três centímetros Pra bainha Na parte da frente Eu também vou entrar Os três centímetros Como eu entrei aí Nas costas Pra fechar um pouquinho Pra eu fazer O meu decote V Então A princípio O que eu fiz Eu copiei aí O contorno Do decote arredondado Tô cortando aí Já no ombro Nas cavas Eu vou cortar o molde Todinho Deixando três centímetros De costura na lateral Três centímetros Pra bainha Aí agora É que eu vou marcar A profundidade Do decote V Então Mede aí no corpo Qual é a profundidade Que você gosta Marca aí No meio da frente E vem traçando Uma linha reta Até que eu toque Ela no ombro Pra formar aí O decote V Agora eu vou cortar O babado Olha Com ele na dobra Do tecido A gente vem cortando Tirando esse miolinho Fora E essa partezinha aí Que vai ser costurada Na manga E eu vou cortar O contorno Primeiro Da parte maior Agora eu vou passar A carretilha No contorno Da parte menor Do babado Pra marcar no tecido Se o seu tecido Não marcar Aí você corta O molde Pra ele ficar Na parte menor Pra vim Assim, olha Cortando só uma parte Gente, cuidado Que às vezes A gente distrai E corta As duas partes Frente e costa É pra cortar Só uma E preste atenção Aí nessa hora Que a gente fazendo A coisa assim Muito na prática Se não tiver Muita atenção A gente acaba Errando mesmo Aí pronto Agora eu tenho Frente e costas As costas Compridas E a frente Mais curta Aí desse meu babado Aí eu vou começar A costura Gente, vamos fechar Logo essas pences De busto Risquei aí com giz Pra vocês verem Ela tá uma pence Mais profunda Que eu fiz assim Porque ela não tem Pence de cintura Esse vestido É um vestido Tubinho Meio modelado Então a gente faz A pence de busto Um pouquinho mais profunda Porque a gente Não vai fechar Pence de cintura Então cuidado aí Afinando bem A pontinha da pence Pra não ficar Aquele ovinho Depois de costurar A gente tem que passar Sentando aí Essa costura da pence E vou pregar O zíper Já passei aí Ao verloque Em todo o contorno Das costas E vou montar O zíper Aqui no meu canal Tem um vídeo Onde eu ensino Passo a passo Bem calminha Como montar O zíper invisível Vou deixar o link Pra vocês aqui Eu sei Vocês estão reparando Aí a cor desse zíper Alaranjado Com vestido rosa Mas a culpa não é minha não A culpa é da dona Do vestido Que foi comprar Lá não tinha E falaram pra ela Que essa era a cor Que ia combinar mais Agora deixa baixo Se isso combina Imagina O que não combina Então depois de montado O zíper A gente vai terminar De fechar aí A parte das costas Olha Confere Se ficou bem certinho Se o zíper Não tá Muito aparente Se tiver volta E faz os ajustes Aí depois a gente Vai fechar o vestido Pelas laterais E com uma costura Pelos ombros Vamos fechar logo Essas mangas Tanto na reta Quanto na overlock O babado Eu já passei Aí a overlock Nele Tá? Você vê que ele tá Um círculo Não tem costura Nenhuma Aí eu vou montar Esse babado Aí na minha manga Que já tá fechada Não tem lado nenhum Viu gente? Porque ele é um círculo Então não tem lado Eu vou alfinetar ele aí E vou bater Uma costura reta Normalmente E fazer um acabamento Aí com overlock Quem não tem overlock Faz o acabamento Na zigue-zague Tá? Esse vestido É muito fácil de fazer E tá muito em alta Essas mangas Com babado Olha só Ficou assim Dei uma preguinha Mas depois eu passei Bem desmanchei Tirei essas preguinhas Daí Agora a gente vai fazer A costura de embebimento Na cabeça da manga Eu fiz aí rapidinho Mas já dei uma aula Aqui semana passada Ao vivo Sobre como montar Manga na cava Então quem não sabe O que é embebimento É essa costurinha aí Tá vendo que eu tô Ajeitando com a mão É pra poder montar Essa manga na cava Quem não viu a live Quem não viu a live de semana passada Tá aqui gravado Tá salvo Eu expliquei passo a passo Como montar uma manga na cava Ao vivo Nós batemos um papo Foi muito gostoso E muito produtiva a aula Eu fiz o acabamento Do decote com viés Mas O acabamento com revel Ele vai ficar muito melhor Tá? Eu fiz com viés Porque no dia A gente tava Com muita pressa Não desvalorizou tanto Não Mas com revel Valoriza mais Tá? Aí eu fiz aí A bainha com 3 cm E no babado da manga Também eu dobrei Uma vez E fiz uma costurinha fininha Tipo bainha de lença Quem tiver com mais tempo Faz a bainha de lença original Pra ficar mais lindo ainda Que esse ficou Que eu amei esse vestido Ficou muito lindo Ela também gostou muito do resultado Olha só o volume Que essa manga dá Fica muito legal Quem gosta assim De bastante Esse tecido Sabe? Você levantar sua mão assim E dar aquele charme É esse o modelo Você pode fazer Não só em vestido Mas pode fazer em blusa também Tá usando demais Pode fazer dois babados Com ou sem Essa ponta assim Uma parte maior que a outra Os dois na mesma altura Tá Muito usando isso Valeu a pena Poder passar esse conteúdo Pra vocês hoje Então gente Olha É isso aí Vamos comparar agora Os dois modelos Né? Ela usando esse Da agora E o de túlio Bordado Que ela foi no casamento Da filha E lembrando Que todos os dois tecidos Eu recebi Da Max Nos tecidos finos Eu vou deixar aqui No box de informação O link do site Pra quem quiser acessar E comprar tecidos online Tá bom? E também eu convido vocês A acessarem o meu site www.cereavila.com E visitarem a minha loja De moldes Vocês pediram tanto E eu Hoje eu posso atender O pedido de vocês Lá no meu site Tem as bases Para malha Para tecido plano E para bores Tá? Então visitem o meu site Deixem aqui nos comentários Também O que vocês acharam Do vídeo de hoje E não se esqueçam De clicar em gostei Para mim E compartilhar Nas redes sociais De vocês Tá bom? Então um beijo grande Para vocês E até o próximo vídeo Deixem aqui